E aí 19 horas, 19 minutos Hoje, 5 de abril, aniversário da nossa cidade Esse é o programa que não termina quando acaba Bem pelo contrário, tá? Eu perguntava pra Joyce Ferro Perguntei pra todos os colegas Se pudesse melhorar uma coisa na nossa cidade O que seria, Joyce Ferro? Pra falar a verdade? Não, fala a tua verdade Sim Por favor Meu querido amigo É que ele tá rindo aqui de mim Porque eu disse que eu ia tacar um monte de pinçol no valão Porque a gente corre ali, caminha E tem que botar um grampinho no nariz Eu vou pedir pro pessoal da Bombril fazer o depósito Em conta dessa ação de merchandising Sim Bombril, é, Bombril Não, não, bota a coisa boa Ana, se pudesse melhorar uma coisinha na nossa cidade O que seria? Policiamento É, segurança mesmo É, segurança mesmo Eu tornaria essa cidade novamente um centro cultural Com o Hamburgo Velho bombando Com cafés e livros em cada esquina Pubs, todos Tem Beto Eu olharia um pouquinho melhor o nosso trânsito Nós estamos com algumas ideias Que pra mim Estão um pouco desconectadas Em relação ao nosso trânsito Eu acho que a prefeitura deveria rever A ideia de que não se pudesse convergir a esquerda Em algumas das pontes na nossa Nações Unidas Porque me parece que as pessoas A diretoria de trânsito Quer que as pessoas façam uma coisa que elas não querem fazer Ficar dando voltas onde as pontes Todas foram alargadas Sobre a Nações Unidas Acho que em muitas delas Poderia se liberar a conversão à esquerda Na TAPES Frederico Link A Joaquina Buco é Por que que na TAPES Frederico Link Não se pode convergir à esquerda As pessoas não respeitam E aí tu vai cumprir As regras As leis de trânsito E tu vê que a maioria das pessoas não fazem Tu quer falar sério a tua resposta agora? Não, eu quero falar sério Não que tu tenha brincado realmente Não, não, não Eu ia colocar Mais cheirosinho Não, é que primeiro ia ter que colocar homo Pra limpar Depois de limpar Fala sério então, Joaquina Não, eu vou falar sério assim Acho que a questão tinha que ser um olhar melhor Nos postos de saúde O pessoal não tá levando a sério o que vem por aí Minha formação, eu sou enfermeira E eu sei que eu tô falando Sei da dificuldade das gurias Às vezes de até arrancar o rodapé Pra fazer uma tala Porque não tem Então assim, olha Essa questão de vacinas é uma coisa que me preocupa A questão dos mosquitos me preocupa também Mas a da gripe, principalmente H1N1 O pessoal tem que vacinar a triviral Tem gente que é contra Tem gente que é a favor Mas eu acho que se vacinar A maior parte que é a favor Já é uma grande coisa O problema é que essa vacina é pouquinho Se eu não me engano Começa dia 26 de abril Pelo SESC O SESC, né Que eles estão fazendo um desconto de 39 reais Pra quem quer vacinar Já tá disponível, né Já tem disponível Mas eu acho importante vacinar Mas aqui é a casa da vacina Aqui na Federico Link Logo, logo tem também Nós ligamos já na semana passada É a pauta da nossa É, mas vai dar uma boa Então é isso Só pra que tá no grupo de risco Mas geralmente no final da campanha Eles começam a vacinar também É, no momento seguinte Eles estão disponibilizados Mas é isso Calma aí, Malmo O seu ponto final Bom, meu ponto final é Parabéns, Novo Hamburgo Principalmente através de quem? Do povo, é óbvio Porque é da força do povo Que emana poder Que transformou essa cidade Numa coisa maravilhosa Que ela é hoje Então, hamburguense Você que tá nos assistindo Hoje em casa Parabéns pra ti Porque eu tenho certeza Que o nosso espectador Assim como o nosso Todos os trabalhadores Todas as pessoas De bem que querem o bem Que fazem o bem Que praticam o bem Eu acho que esse é o único jeito Da gente resgatar A boa estima A autoestima Do nosso povo hamburguense É isso que a gente tá precisando Tá precisando acreditar Em Novo Hamburgo novamente Acreditar que essa cidade É maravilhosa Deixar de lado Os problemas políticos Problemas econômicos E tentar fazer o melhor Pra essa cidade Voltar a ser o que ela era Então as pessoas Que sempre se acolheram Sempre se conheceram Se trataram pelo nome Com respeito Com educação Esse é o verdadeiro hamburguense Que cuida da sua cidade Mas acima de tudo Cuida das suas atitudes Então Parabéns hamburguense Por essa data Tão importante pra nós Muito bem Joyce Fede Teu ponto final Achei que aquele era O meu ponto final Já Pode dar teu ponto final Não Pode fazer o convite Que tu quer fazer Pra todo mundo A partir de quinta-feira É A partir de quinta-feira Dia 7 Até o dia 17 A partir das vinte e duas horas Até as vinte A partir das dez Às vinte e uma Ah, eu já estava emenda a noite É, das dez da manhã Até as vinte e uma Tá certo É, todo mundo na feira Da loucura por sapato Tem bastante promoção Tem novidade também E a questão De um público Assim Para a calçada Ah, o público É Do público Os expositores São predominantemente femininos É, não, não, sim Mas Os homens que vão lá Com as mulheres Mas por causa desse maridódromo Fazer as compras Ser marido e acompanhar Mulher no shopping na feira E depois, claro Cervejinha também Porque ninguém é de ferro Não, e tá bonito Tá bonito mesmo Vale a pena conferir Beto Castro Seu ponto de final Uma expectativa Por uma grande feira Que traga bastante movimento E coisas boas Notícias boas Que essa feira Tão esperada Nos traz E rumo aos noventa Vamos ver O ano que vem Parabéns para nós Hamburguenses Por termos essa cidade Pujante E gostosa De morar E que nos orgulha tanto E que vem o mar Que vem o mar Para o Hamburgo Para ficar Vamos trazer Algumas pistas De caminhadas Algumas ciclorias Primeiro, acho que Algumas pistas Para caminhar Andar de bicicleta Já é um bom começo Ana Paula Rangel Seja muito bem-vinda A essa família Muito obrigada Seja o primeiro De muitos encontros Nossos aqui Com certeza, muito obrigada Até o ponto final Primeiramente Quero agradecer A todos vocês Te sentiu acolhida? Com certeza Bem à vontade O público lá em casa Está nos acompanhando Então Esperamos que Daqui para frente As coisas melhorem Inclusive Novo Hamburgo Como a gente Vem falando E que esse Brasil Também Deu uma Uma guinada E é isso Muito bem Cauê Tu tem um dever De casa Para fazer Ainda Daquela semana Tu vai trazer Esse dever Na próxima semana Olha Confesso que está difícil Tu te refere Ao varejão Exatamente Pois é Eu estou até Preocupado com o processo Rodrigo Porque tu sabe Que assim Suspeitas A gente tem Mas confirmar Não tem nada De novo Se a gente colocar Sopa no pão quente Não estamos reinventando A roda aqui não Não, não Pelo contrário Eu acho que é nosso dever Falar Só que A gente tem uma campanha Logo ali na frente E tu sabe Que a caça às bruxas Está comendo solta Nessa cidade Então Olha Varejão E escoradão Encostado 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 Varejão 2 Encostado Olha, vou dizer assim Eu sei quem vocês são Estou de óleo Te liga Hashtag te liga Fica a dica Gente, eu tenho vários Normalmente não tenho Um ponto final muito extenso Hoje eu quero agradecer Várias pessoas A Ivete Terezinha Bart Mandou uma mensagem Muito carinhosa Cobrando a minha presença No Estação Hamburgo Foi explicado a ela Que agora o apresentador É o Deja Crúmen Todo dia Segunda, sexta-feira Às 22h30 Esse é o apresentador Do Conversa de Peso Em 2016 Mas gostei muito Das palavras elogiosas Não vou ler aqui Para não me achar Muito mais Do que eu já me acho O Ivete Mas com muito carinho Recebi elas Agora falando sério Com muito Muito bom grado É muito bom Sempre que a gente tem Esse carinho Esse retorno de vocês Espero que você nos acompanhe Aqui nesse programa Como foi avisado para ti Que a gente está Nessa ancoragem agora Pelo menos Nas terças Quartas e quintas Você vai me encontrar Por aqui Mandar um abraço Do meu tamanho Para o Zé Renato Nosso grande repórter Da nossa Vale TV Apresentador Do Sociedade em Ação Apresentador da Rádio ABC Também Mandar um abraço gigante Para o Cláudio Alves Que ontem Perdeu a sua mana A última mana Na família Ele estava lá Com um bom profissional Permaneceu na festa Do Aibim Fazendo o seu trabalho Depois seguiu Para Três Coroas Beijo no coração Cláudio Amanhã Reunião do Pensando Novo Hamburgo Ao meio dia Na Sociedade Ginástica E deixar um abraço Gigante Para a nossa Novo Hamburgo Faço minhas As palavras Do Cauê Assim Ipsis glitteres Cauê Sem tirar nem pôr Tudo Que tu falou E um beijo no coração Do Alberto Becker Grande advogado Membro da OAB De Novo Hamburgo Nosso irmão Que hoje também Está de aniversário Chegando aos 33 aninhos Idade de Cristo Nossa Estação Hamburgo Fica por aqui Você continua agora Com Esporte na TV Com Waldir Eisner E a gente volta Amanhã Às 18h30 Até lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto